Olá pessoal a receita de hoje vai ser desse bolo de cenoura muito fofo e macio com essa calda de chocolate muito gostosa é uma ótima opção de lanche para você que não pode nem glúten nem lactose e vive com restrições alimentares e um detalhe essa receita é muito boa esse bolo é muito gostoso e aí nem precisa sair da dieta né então se você tem dúvida de como faz essa massa macia fofinha sem farinha de trigo já se inscreve no canal e vamos ver como é que faz o primeiro a gente vai bater quatro ovos no liquidificador e pode acrescentar meia xícara de óleo de coco e coloca bater primeiro esses dois ingredientes e pode deixar bater até virar um cremezinho então a gente vai picar três cenouras médias igual essas que eu mostrei aí e a gente vai bater no meio desse cremezinho de ovos pode deixar batendo até dissolver bem assim uns três minutos no liquidificador bom então a gente vai adoçar com uma xícara de xilitol esse xilitol é muito bom para quem faz dieta não é bom ficar comendo todo dia xilitol mas não a receita ou outra vai dar certo então a gente vai fazer o nosso mix de farinha primeiro a gente vai peneirar os ingredientes coloquei aí uma xícara de farinha de arroz e uma xícara de aveia e o grande segredo para esse bolo ficar fofinho mesmo é você peneirar essas farinhas por mais que você acha que não precisa a massa fica bem melhor com a farinha peneirada então a gente vai peneirar mais meia xícara de polvilho doce e coloca uma pitadinha de sal e tá aí nosso mix de farinha para esse bolo de cenoura que vai ficar muito fofinho gostoso é essa resposta para fazer uma massa fofinha sem farinha de frango de trigo bom então a gente vai pegar aquela nossa mistura do liquidificador e misturar aí no nosso mix de farinha mas não para por aí não porque tem outras dicas para o seu bolo ficar fofinho fica aí até no final do vídeo e já vai se inscrevendo no canal toda semana tem receita saudável para quem a gente vive com restrições alimentares e você vai misturar essa massa bastante até sumir com todos os bolinhos e carocinhos bom então a gente vai colocar é uma colher de vinagre de maçã e duas colheres de fermento em pó fermento para bolo mesmo esses dois eles vão reagir e fazer sua massa crescer instantaneamente sempre que você for fazer um bolo que não tem nenhum tipo de cítrico um tipo de ácido para ativar coloca uma colherzinha de vinagre de maçã e é o pulo do gato assim seu bolo ficar fofo e crescer bem bom então a gente vai colocar essa massa assar no forno médio coloca um forno pré-aquecido aí a 180 graus já com temperatura para bolo mesmo e pode deixar 40 minutos isso vai sempre depender do forno então vai vai olhando vai fazendo teste com o garfo enquanto isso enquanto o bolo aça a gente vai fazer a cobertura de chocolate aí eu misturei 100 gramas de chocolate 100% e 30 gramas de açúcar de coco coloquei uma colherzinha de chá de óleo de coco e esse óleo de coco que vai fazer a sua cobertura não endurecer depois que esfriar bom então a gente vai derreter esse chocolate aí mãe em banho-maria e eu acho que é o melhor jeito de derreter a barra de chocolate e esse chocolate ele é a parte mais importante para o seu bolo ficar gostoso porque se você colocar um chocolate ruim 100% ele vai ficar muito ruim muito amargando então esse chocolate é um chocolate de qualidade que eu gosto muito e o sabor dele é incrível isso não tem patrocínio é só mesmo porque um chocolate puro sem por cento orgânico bom então a gente vai derretendo aí essa calda até dar o ponto que a gente quer e chocolate que eu uso é esse aí e eu compro no mercado livre mesmo que eu não tenho e enquanto isso nosso bolo já cresceu olha só que fofinho que bonitão que ficou e dá para ver aí que mesmo sem farinha de trigo e sem leite o bolo tem salvação ainda gente e a gente é muito acostumado com essas receitas clássicas e na verdade quando a gente vive com restrição é só substituir os ingredientes e é isso que eu ensino aqui no canal veja que o bolo ficou bem fofinho aí eu tô furando ele com o garfo para ele absorver mais a calda bom então aquela calda de chocolate a gente vem com ela e por cima isso espalha se você gostar dele assim bem lambuzado de calda pode fazer o dobro dá certo fazer o dobro da receita da calda para ficar bem assim e ter calda até no centro aí eu não gosto de colocar muita calda até mesmo porque e eu não gosto de nada muito muito doce e eu acho que só esse tanto de calda aí para para aqui para casa a gente gosta é assim mas pode colocar o dobro se for o seu caso então veja aí que o bolo ficou muito macio essa calda ficou deliciosa e esse bolo ficou bem doce por causa do xilitol né xilitol é um adoçante que não deixa aquele gosto ruim de adoçante nas coisas e ele é o mesmo parecido com o açúcar e a carga glicêmica dele é muito mais baixa e apesar de ser um adoçante industrializado eu gosto de usar pouco aqui a gente deve usar uma vez por mês em uma receita mais ou menos mas é um ótimo coringa aí para a gente tá diversificando as receitas diminuindo a carga glicêmica e comendo receitas gostosas ainda assim se você gostou da receita achou legal vai fazer já dá um curtir se inscreve no canal dá uma força aí dia que fizer volta aí nos comentários comenta o que que você achou se fez se deu certo compartilha com os amigos e valeu falou